gente, do acúmulo de lixo que está prejudicando alguns moradores de alguns bairros. Ainda tá acontecendo isso aqui na capital, eu tô sem acreditar. Olha, nós recebemos denúncias do bairro dos IPs e também do bairro do Roger. Lixo acumulado, gente, não é em lugar escondido, não. Eu tô falando das principais avenidas dos bairros. Bora ver. A avenida Tancredo Neves, no bairro dos IPs, em João Pessoa, tem uma das mais antigas, ciclovia. O espaço está tomado pelo lixo e não pode ser usado pelos ciclistas que precisam trafegar na pista junto com carros, correndo risco de atropelamento. Na ciclovia, o Cosme tá tentando vender salgados, mas o lixo não deixa. Tem que ter algum jeito aí pra resolver, né? O mau cheiro atrapalha muito? Às vezes atrapalha sim, né? Um mau cheiro grande aí. Na calçada da escola Marcílio Dias, no Padre Zé, crianças passam ao lado do lixo acumulado há quase uma semana. Até a carcaça de um cachorro tá no meio dos resíduos. O mau cheiro toma conta da avenida Ayrton Senna. É aí, ali embaixo, que as crianças estudam, tudinho ali, o catigão, o cachorro, o podre, tudo que não presta ali naquele pé daquele colégio ali. É uma cebozera, uma imundice. Como é que pode uma coisa dessa? Aqui no Roger, os problemas se acumulam. O esgoto tá correndo a céu aberto por causa do entupimento nas galerias. E aqui na avenida Ayrton Senna, ainda tem um ponto onde os moradores vêm trazer todo o lixo. Eles não têm onde descartar, então acabam descartando aqui. O mau cheiro nessa região é impossível de conviver. O lixo aqui é água cedo, não tem como que é? De esgoto. Além do lixo, ainda tem o esgoto que junta? É verdade. E quais são os problemas que vocês enfrentam aqui? Rato, barata, tudo que não presta. A coleta de lixo nesses locais tem sido intermitente desde o fim do contrato entre a prefeitura e a empresa responsável pela limpeza. Até agora, os moradores não viram o serviço voltar a ser feito com qualidade e continuidade. Mau cheiro, pragas e problemas se acumulam com as pilhas de sacos plásticos cheios de resíduos e abandono das autoridades. Gente, eu tô impressionada porque esse problema da coleta de lixo aqui em João Pessoa começou no fim de janeiro, já passou fevereiro, a gente já tá assim caminhando aí pro fim de março e a situação ainda tá desse jeito. O superintendente da Enlu tinha dito que a coleta de lixo ainda tava com problema na capital porque tinha mudado o cronograma, o calendário de coletas e que as pessoas ainda não tinham se adaptado. Esse tempo todinho ainda tá essa situação nos bairros aqui em João Pessoa. Olha isso, minha gente, ó. Uma escola estadual aqui, a montanha de lixo, os estudantes da prefeitura passando no meio da mosca, no meio do lixo. Aí você vai me dizer que a coleta tá acontecendo de fato, da forma correta aqui na capital? João Pessoa, que era uma cidade conhecida pela sua limpeza, agora tá assim, ó. Cada poste é um amontoado de lixo. Isso aqui é no bairro Padre Zé, eu conheço essa escola, é no bairro Padre Zé. Olha aí o amontoado de lixo. Mosca, tudo que não presta, né? Lixo junta tudo que não presta. Me poupa, gente. Nós já estamos tendo problemas demais com a saúde, coronavírus. Aí vai dar margem pra mais problema? Quando é que essa situação vai ser resolvida, né? Nós entramos em contato com a Enlur mais uma vez e recebendo a informação que esse problema aí que nós mostramos na reportagem foi repassado para o fiscal da área e também pra empresa responsável pela limpeza desses locais. Agora que eu fiquei mais preocupada ainda, porque a prefeitura quando contratou as novas empresas pra coleta de lixo aqui em João Pessoa, elas sabiam, né? A prefeitura sabia que essas empresas não estavam aptas, elas não tinham condições, suporte pra fazer a coleta numa capital. E que será feita uma vistoria pra saber a razão dessa falta aí de coleta, além das providências. Vamos acompanhar, estaremos em constante contato com a comunidade, viu? Agora eu quero conversar com você que sonha em fazer melhor.